Música Como assim tem um lã, porra, caralho? Sempre um lã Só tem um lã Sempre um lã É... deixa eu ver sua mão lã Tem todo lã, mas sempre um lã Faz isso aqui, por favor, fica assim Fica assim até Todo mundo com as mãos pro alto Não, especificamente só o lã Porque eu não fiz nada E ele aqui balando Ele não tá fazendo nada, gente Não, gente, eu tomei, eu tomei Que isso Cara, que isso Oi, chat Eu tô tentando Eu tô tentando não ser banida nesse canal Eu tô tentando muito, tá Ai, gente, você ainda deu dois cigarros É a minha agenda Tá Tá Sejam muito bem-vindes, gente Vocês querem um cigarro, chat? Não, eles não querem um cigarro Eles não querem um cigarro Meu nome é Mel Vocês podem me chamar de filha da puta Pode mesmo Vocês podem me chamar de... Nossa Sabe aquela pessoa que carrega o mundo nas costas Não lembro o nome dele Calma Tá High Glamour, gente Eu tô com preguiça de falar o que é High Glamour Acho que vocês sabem o que é High Glamour, gente Porque é realmente uma história de gay estrobiqueiro Na ideia de estar no trem Sim, sim Porque o viado já passa dificuldade demais A gente quer ver o viado... Mano, isso é errado A gente tá passando dificuldade também A gente tá passando dificuldade Vou ter que dizer É verdade A gente tá passando fome A gente tem que usar máscara de gás Porque o mundo tá acabando A gente tem a tênis Ainda Ainda tá acabando É basicamente a minha casa Assim, a gente tem que usar máscara de gás Porque a Dede tá cagando no chão A gente tem que usar máscara de gás Porque o Lã tá cagando no chão A gente tem que... Não, eu só como cocô Ah, é Desculpa Desculpa Vamos lá Então, gente Seguinte Pequenos anúncios Antes de a gente começar hoje Só pra avisar Antes do comecinho dessa sessão A gente vai ter um hiatozinho Bem pequenininho Depois dessa sessão Ficar duas semaninhas Sem reglamour, infelizmente Mas a gente volta em março Com mais sessões Nossos gays tramiqueiros Dia 10 A gente só vai ficar duas semaninhas Sem ter muito RPG Mas, quando a gente voltar A gente vai voltar De cara nova A gente vai voltar com Pô Surpresas Olha que bonitinho eles Olha que bonitinho Olha que bonitinho Tô na cabecidinha Tô na cabecidinha Meu, a gente vai voltar Tô na cabecidinha Mano, as mechinhas Chat, se vocês repararem Meu cabelo novo É Tá todo mundo com cabelinho novo Todo mundo mudou o cabelo Na última sessão Que aparentemente Um ritual bem Importante de Tenebra Tô na cabecidinha O Fox é muito viado Me surpreendo com ele ainda É incrível, né? É maravilhoso Mas é isso A gente vai ter tokens Daqui pra frente Os combates vão ter uma selinha bonitinha Da última vez a gente fez um negócio improvisado Agora a gente vai ter Um tabletopzinho legal Pra todo mundo poder Pegar seus bonequinhos E ficar Eu sincronizei o meu personagem Com o outro Mas é isso A gente Lembrando Também Camiseta Tá Ó, camiseta Ainda tem camiseta lá E, pô Coisas me dizem Que quando voltar Vai ter um dropzinho De quatro camisetas Caralho, tudo isso É E cada camiseta Pensando de um personagem Hum E vai ser bem no começo do mês Pra você pegar o salário Do seu pai mesmo E comer E comprar todas Pra ter um de cada Não vai ter desculpa É Ai mãe, caiu seu salário Nesse terceiro Assim, vocês podem comprar A do Darcy primeiro E aí, tipo As outras Se vocês conseguirem Vocês compram, entendeu? Mas a do Darcy Podem comprar Pô, tem umas aí Tão Pedradas Tão Eu só sei que eu vou virar um nojo Com a minha camiseta Nunca mais eu tirar Vou só sair com ela na rua E depois foram saírem os cropped De tênis E os cropped De tênis E os cropped Pra eu já na BGS Tá precisando Dessa atualização Da lojinha do D20 Mas Acho que moletomzinho, hein? Moletomzinho Moletom cropped Um moletom cropped Pra quem tem frio em cima E calor embaixo Assim Exatamente Eu tô tentando Tá, gente? Eu tô tentando É É isso É Vamos começar Na sessãozinha Vamos fazer essa abertura Querida É E quando a gente voltar A gente para a última sessão Num Num impasse Num impasse É isso, gente Até daqui a pouco É isso que eu vou fazer É isso que eu vou fazer Eu não posso fazer É isso que eu vou fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz pouco tempo que você gastou um bom dinheiro pra tentar encontrar ele. E... Essa é a primeira vez que você entra na sua van, na van de vocês, sem ele. Você tem um pequeno objetivo. É um objetivo simples. É só ir pegar algumas flores num campo perto dos ribeirinhos. Você abre a van, vê ela vazia, sem muito pensar qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Que o cheiro estranho das flores quando elas ficam num lugar fechado por muito tempo. Você se concentra nesse cheiro pra tentar esquecer o lado da van que você não quer olhar. Enquanto se dirige em silêncio, sem ter coragem de só colocar um fone, porque você sabe que alguma música vai lembrar você dele. Você chega até o local onde você normalmente pega as suas flores. Desce lentamente, fecha a porta da van, fazendo bastante barulho, em um lugar onde ninguém vai te escutar. Enquanto você se agacha pra coletar cada uma, com muita delicadeza, com uma tesourinha que você mesma construiu. Você... Chega e percebe... Pô, acho que eu peguei o suficiente. Você... Vai colocar elas na sua bolsa. E parece que sobrou bastante. É difícil... Quando você esquece que não tem mais outra pessoa pra pegar com você. E... Enquanto... A neblina... Ressoa... Nesse pequeno local. Frio. E... Ao mesmo tempo tão acolhedor. Ao mesmo tempo tão solitário. A sua visão... A sua visão... Turva... Pra... Outra... Situação. Vocês... Vocês... Todos... Acabaram... O último episódio... Em uma situação... No mínimo... Desesperadora. E ela escalonou... Muito rápido. Mais rápido do que vocês conseguiam... Pensar. Mais rápido do que vocês conseguiam... Sequer assimilar... O que tava acontecendo. Tá tudo tão amarelo... Tá tudo... Os seus olhos... Queimam um pouco... Tá... Muita coisa aconteceu... Nos últimos três segundos... E vocês não conseguem pensar muito bem nisso... Vocês só sabem que... Fox... Você tá... Agachado no chão... E... Depois de uma explosão... Muito grande... Você olha pro Darcy... E ele tá... Se contorcendo no chão... E parece que ele tá... Tocindo muito no chão... O que que você faz? Tá um caos... Tá um caos... Todo mundo gritando em volta de você... Puta que pariu... Pego ele pelo cabelo... Levanto... E boto minha máscara de gás nele... Você coloca... A máscara de gás nele... Darcy... É difícil respirar ainda... Você inalou muito gás... Aquela bazuca... Aquela bazuca que... O Angus... Ele... Pegou... Ele... Ela não era uma bazuca... De... Foguetes... Normais... Era... Uma bazuca... Que tirava uma arma química... Mais especificamente... Gás... Corroente... Gás... Mostarda... Você olha... Agora... Conseguindo... Entender... O que tá acontecendo um pouco melhor... E a sua visão ficando um pouco mais focada... Você olha para o centro da arena... E olha... Para as arquibancadas... Cheias... De pessoas... Com os olhos sangrando... E... Completamente... Alucinando... Enquanto... Vocês veem... No meio da arena... O Po... Escondido... Atrás de um destroço... Tossindo... Bastante... Enquanto isso... O Angus... Coloca... Uma máscara de gás... E... Surge... Em meio... Ao gás... Com... Um... Machado... Pronto... Pra acabar com a vida do Po... Pronto... Pra acabar com a vida de vocês... O que... Vocês... Fazem... Reina... Você... Tá... Junto com a Alaska... Nesse momento... A Reina acorda no susto... Com tudo que está acontecendo... Com a gritaria... Vocês não sabem o que está rolando... Vocês estão em um lugar fechado... Reina... Acorda... Ela acorda no... Que barulho é esse? Eu não sei... Eu não consigo ver o que está acontecendo... O que está acontecendo? Que porra é essa? E ela... A Reina vai tentar sair... Pra ver o que está acontecendo... Vocês saem... Da vã... E... Você... A primeira coisa que você vê... É... O... Em si... O globo da morte... Onde está acontecendo a eleição... Milhares de pessoas... Cento... Várias... Dezenas de pessoas... Saindo... Do... Do globo... Das arquibancadas... Correndo... Com os olhos sangrando... Tossindo muito... Alguma coisa... Muito horrível aconteceu... E um gás... Amarelo... Sai... Do centro da arena... E muitos gritos... Podem ser escutados de lá... Vocês não sabem... Onde o Foxy e o Darcy estão... A Reina... Ela... Ela sai... Olha pra isso... Ela volta... Ela fecha a porta... Alasca... Não sei que merda está acontecendo lá fora... Máscara de gás agora... Cadê? Onde é que está? Aqui... Toma... A que o Darcy fez... E eu jogo a dela... Para ela... Eu coloco a minha... Eu coloco a minha... Reina... O... Quem está ganhando? Que porra aconteceu? Eu não sei... Eu não sei... Tem uma fumaça amarela enorme... Tá... Todo mundo gritando... Correndo... Com os olhos sem grano... Calma... Eu não sei o que está acontecendo... A gente precisa ajudar eles... Senta com a seringa... Que eu te dei... A de fazer dormir... Vai... Vai até a arena... E tenta botar o cara para dormir... Eu vou procurar o Darcy... E... O Foxy... Em um microfone... Vocês esc... Vocês... Você vê... Foxy... Em uma arquibancada... Acima da sua... E vocês todos escutam... Em uma voz microponada... Provavelmente... A dita... A mulher que falou com vocês... Lá no começo... Falando... Nós anunciamos... Que agora... Devido às seguintes... Condições... A eleição se tornou... Um tudo ou nada... Quem quiser competir... Pode competir... Mostra... O que... Vocês... Fazem... Foxy e Darcy... Vocês estão... Na arquibancada... Ainda... Nessa situação caótica... Várias pessoas... Já saíram daí... Vocês conseguem... Porra levanta caralho... Darcy... Foxy... 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 A gente tem que ajudar agora... O porra... A jura... É mas eu não consigo respirar... Você tava com a minha máscara... Me dá essa porra... Eu tiro dele... E boto na minha cabeça... Eu tenho a minha... Eu pego... Eu pego a minha... E boto... Vai da minha cara... E do a... dele pra ele... E eu vou sacar... Pegar das minhas coisas... O Coquetão Molotov... Eu vou tentar... Atrasar o máximo... Ele... Do porro... Até o ponto... Sei lá... Se recuperar algo do tipo... E você sei lá... Faz alguma coisa... Pera aí... A gente... A gente... A gente acha ele primeiro... E dá um tiro na nuca... Se a gente ganhou... Tá? Tá bom. Beleza. Você consegue ver essa merda? Rola... um... assassino pra mim, Fox. Se você tiver. Lembrando, ninguém recuperou dada dessa sessão porque ninguém descansou. A Reina durmeu três minutos e acordou no susto. Roda dado, filha da puta. Cinco! Tá. Você sabe... E vocês estão numa situação complicada. Se vocês matarem o Angus, quem entra na competição é vocês. É um tudo ou nada. Qualquer um pode competir. Qualquer um que ferir um dos competidores, agora tá dentro. Se vocês ferirem o Angus, vocês vão ter que lutar contra o Po. Deuco. Tá. Assim, uma pergunta fora de RP aqui. Aham. Ferir significa, tipo, machucar mesmo? Machucar? Passar alguma coisa nele, eu não feri ele? Não. Se você... Lá ele mil vezes. É... Não, pera aí. Se você causar qualquer tipo de dano físico a ele, você está dentro. Vou causar dano psicológico. Acertar ele com um sonifero não é dano. Então, isso que eu tô pensando. Não é dano. Vai, Fox. Manda DM pra ele às quatro da manhã. Vai, vai. Só tem uma. Você consegue, vai. É só você sabe. Você vai sair das arc bancadas e vocês se encontram no meio do caminho. Porra. O que que aconteceu? Ele tem uma arma aí. Tá aí. O que que é tudo? Nada. Ele tem uma Fox em bazuca. Ah... É... Todo mundo que pular na arena e decidir cair no pau, pode ganhar. Não tem mais regra. Isso significa que a gente não pode bater neles, porque senão a gente tá dentro disso. A Reina puxa o frasquinho que ela tem. Caio, dormir, considera bater. Bater a gente não precisa, Fox. Mas nocautear ele de um jeito que ele não consiga mais fazer nada. Eu só tenho mais uma. Você tem que acertar isso, Reina. O problema é que você não pode quebrar na cabeça dele. Não pode sangrar. Não, é um dardinho. É um dardo. Igual o que eu acertei no capanga da aço. Tá. Vocês olham pra arena por alguns segundos. E vocês veem várias pessoas entrando na arena. Porque agora não tudo ou nada, qualquer coisa vale. As pessoas tão com os olhos sangrando. Elas são completamente destruídas. Mas mesmo assim, é uma chance como muita gente nunca teve. Vocês olham pra arena. Vocês veem o Angus chegando perto. De um lugar onde o Po tá escondido. Tocindo. Vocês veem várias pessoas correndo com armas até o Angus. Ele só, sem nem olhar pra elas, pega na cabeça de uma e joga no chão. Enquanto ainda continua andando até o Po. Outra tenta pegar e dar uma machadada nele. Ele vira o machado e crava bem nessa parte do pescoço de uma e joga ela no chão. Ele tá completamente focado em matar o Po. O que vocês sabem? Foca! Foca! O Angus é tão ruim quanto esse! Ele é um pouco pior, ele é um pouco maior também. É o que mais entende sobre isso daqui. Ser um de nós e se tornar vereador, não tem como a gente quebrar o que a gente tá devendo? Eu acho que não. O vereador pode dever também. Mas você tá maluca. Não é pra se tornar vereador. E pra virar vereador a gente tem que vencer o Po e vencer as regras. Gente, se a gente continuar aqui papiando ele vai matar o Po. A gente tem que ajudar ele. Alguém tem que pegar uma maca e jogar. Tá, eu quero pegar na mão da Reyna. Não tô nem chamando o cachorro. Eu passo correndo pela Reyna. Passando a mão nas grades. Eu quero ver se o Po tá olhando pra cima. O Po, ele... Eu quero fazer ele olhar pra cima. Ele tá aparentemente muito mal. Ele não tá tipo conseguindo raciocinar entre nada. Ele foi a pessoa que mais ficou afetada pelo gás. Eu vou tirar a minha máscara e eu vou jogar nele. Ok, pode rolar um equilíbrio pra mim, por favor? Ah, eu vou jogar dois dados e fé. Mestre, eu sinto que se... Eu não quero jogar o molotov no cara. Eu quero jogar o molotov entre ele e o Po. Se eu jogar tipo assim no meio, faz assim. Você vai separar? Sim. Isso, pra separar. Eu consigo? Eu sinto que eu consigo? Consegue. Joga um equilíbrio pra jogar. Eu gastei dois dados, passei nos dois, quatro e cinco. Tá. Eu vou jogar dois dados também. Cinco. Certo. Pedeu um? Cinco e dois. Pedeu um. Tá. Você joga a máscara no Po. Ele se alerta em você. Ele percebe você. Mas, na mesma hora, o Darcy acende um molotov. Ele joga na arena. Que tá cheia de gás. E em um segundo, que vocês tiram atenção. A arena explode em uma explosão maior do que qualquer uma que vocês já viram na vida de vocês. Vocês são atirados pra trás. Eu quero que todo mundo tome dois rasgos. Dano mortal. Mestre, eu posso tentar entrar na frente da Alaska pra mim tomar os quatro danos em vez dela não tomar nenhum? Não deixa, não deixa. Caguei no Po. Rola um D6. Vocês cada um e vê quem consegue. Eu não lembro como que faz o negócio de ferida. Me caguei. Cinco. Que merda empatou no Po, cara. Joga de novo. Um. Quatro. Tá. Você toma quatro rasgos. Mas a Alaska não toma nada. Tá. Quando a reina faz isso, eu vou pegar o frasquinho de volta e vou puxar a minha zarabatana então. O que a reina faz relativamente, ela puxa a capa e faz assim. Dando uma cobertura pra Alaska na hora da explosão. E vocês todos são atirados em direção à beira-mar em si. Vocês caem na praia, na areia. Falados. De destroços. E em si... Como que é o nome do material que fogo... É... Exala. Esqueci o nome. Fuligem? Fuligem. Vocês olham pra arena e ela explodiu completamente o teto. O Darcy com um cookie de molotov fez a melhor explosão da vida dele. E você não sabe se você tá feliz ou não com isso. Mas... Eu vou... Assim, como eu não me machuquei tanto, eu vou levantar correndo com o negócio na mão e vou voltar pra lá. E eu vou ignorar eles e eu vou correr pra baixo da roda. Vocês todos estão se levantando ainda. E vocês vêm em Alaska só... Meio que derrapando na areia. Com uma maestria muito boa. E saindo correndo de volta pra arena. Que tá em chamas. O que... O que vocês fazem? Levantam? Reina, você tá a um rasgo da morte. Mestre, eu posso comer alguma coisa e recuperar alguma vida? Alguma coisa? Você... Você tem... Eu tenho, eu tenho no meu inventário. Eu tenho no meu inventário. Comida não recupera a vida. Você tem algum kit médico? Alguma parada que cure rasgos? Ok. Então você tá bem fodida. Vocês olham pra reina e... Ela tá quase que incinerada. Ela só não tomou uma queimadura muito forte por simples sorte. Reina... Se esse é o mais próximo que você já chegou da morte... Então você não quer descobrir como que ela é. Porque... Meu Deus! Você consegue... Mestre... Você tem certeza que daí você não passa. Oi. Mestre... Posso pedir uma coisa e ver o que você acha? Eu posso gastar... Eu tenho só mais um rolinho de fio comigo. O outro eu gastei quando eu tava lutando contra a aço. O quanto você deixaria a reina se costurar alguns pedaços que ela tiver cortada? Se você tirar um resultado bom em equilíbrio, eu te tiro um rasgo. Tá. Eu vou gastar dois dados. Se você tirar um resultado ruim, você ganha uma lesão. Mestre... Tenho uma dúvida... As minhas habilidades servem só pra mim, certo? Sim. Eu não posso não ligar pro dano de outra pessoa, certo? É... Não. Então dá certo. Mestre... 4 e 5. Você consegue. Nossa, que tensão. Ai... Vocês na beira... Na beira da praia, olham pra reina, completamente cheia de fuligem, encharcada desse material preto. Ela tá parecendo um demônio saindo da profundezas do inferno, pegando uma linha e costurando os próprios machucados. Vocês percebem que a reina não se machucou com a explosão, mas ela se machucou porque vigas da arena entraram no braço e no ombro dela. Ela só tira a viga e começa a se auto-custurar. Ela olha pro Fox. Não, não. Quem que tá perto de mim, na real? O Fox tá perto de mim? Darcy e o Fox. A lasca saiu correndo. Fox. A Gil da lasca. Eu vou ficar bem. Eu já pensei por coisa muito pior. Isso aqui não é nada. Segura aqui! Porra Darcy! Eu vou atrás. O Darcy tava muito de choque, é o que você falou. Ele realmente não sabe se isso foi da hora pra caralho ou se isso foi porra de merda. Eu vou deixar os cachorros pra trás e eu vou atrás da lasca. Enfim. Você... Você percebe que tem uma pequena coisa que te preocupa. Fox. Cadê os seus cachorros? Cadê os seus cachorros? Fox, cadê os seus cachorros? Eles são extremamente importantes Eles são extremamente caros Cadê o seu cachorro? Chestas? Abaddon? Fox, você não tá me escutando? Cadê os seus cachorros? Eu não sei Alceu, cadê os seus cachorros? Vocês olham pro Fox No meio da praia E ele paralisa Enquanto assobia Incessantemente Chamando os cachorros Enquanto a lasca só sai correndo Darcy e Reina, o que vocês fazem? A Reina vai tentar Eu vou tentar voltar pra Reina Eu vou Ajuda eles o que precisar Eu vou tentar voltar pra van Pra ver se eu consigo Ele não tá bem Ele não vai conseguir fazer muita coisa Leve ele com você Eu vou atrás da lasca Darcy, vocês dois Não vão conseguir fazer nada Olha o tamanho daquele cara Olha a explosão que eu fiz Se eu fizer outra e derrubar toda essa porra aqui em cima de todo mundo E eu ir também Foda-se Só cuida do Fox e tira eles daqui A lasca vai sair daqui Beleza? Tá E a Reina vai, tipo Ela tenta A gente precisa achar alguma coisa na van A gente precisa chamar ajuda Não dá A gente não vai lidar com isso sozinhos Onde é que eles estão? Não tá na hora Não tá na hora de salvar o mundo aqui, Fox A gente precisa ficar vivo Cala a boca, porra! Onde é que eles estão? O quê? Eles o quê, Fox? Onde eles estão o quê? Cadê a Abaddon? Os cachorros A Reina vê que o Fox não vai seguir ela de jeito nenhum E ela começa a andar sozinha pra van Reina Eu tô com a coleira deles na mão Não dá Não dá Não dá Não dá Você tá cheia de poligem Você tá costurada com linha Você não consegue pensar direito Isso parece um inferno Vocês criaram um inferno na terra Você tenta chegar perto da van Você olha pra van Ela tá virada Na areia Completamente destruída de um lado Não destruída Quebrada Mas queimada De um lado Todos os pneus estouraram instantaneamente Depois que a explosão aconteceu Qual problema Vocês querem lidar primeiro? Eu tô indo atrás da lasca, tá? Tô entrei na... Dependente de onde ela foi Fui na direção dela Baixa do globo Ok Darcy Você Uma hora Percebe que a lasca Parou E você meio que se tromba com ela E vocês Tão No globo A explosão Foi Horrível Foi absurda Você Você sente um pouco de orgulho Disso Darcy Mas Você não consegue pensar muito No seu orgulho Enquanto você olha E você vê O por Que se... Que conseguiu Sobreviver Embaixo de alguns escombros Tentando levantar Enquanto Muitas pedras E metais Estão em cima dele A gente tem que ajudar ele Agora Eu quero ir pra cima Eu quero tentar ajudar ele Vocês chegam Só daqui Não porra Se você morrer é pior pra gente Eu quero tentar ajudar ele A lasca Eu quero achar o outro cara Você olha pra todos os lugares E eu olhar fixamente pra um Você vê das chamas Surgindo Com Uma máscara de gás E Uma roupa Parece que Quase que um manto Ante chamas Ele joga Pra trás Saindo das chamas O Angus Com um martelo Ele tá chegando perto O que você faz A lasca E o que você faz Darcy Darcy Rola um fôlego Pra você ajudar O Po E a lasca O que você quer fazer Uma dúvida Mestre A manha Funciona como A manha Basicamente Você pode Existir essa mecânica De manha No sistema E Quando os jogadores Vão fazer um teste Com uma Uma disposição específica Que eles tem uma manha Eles podem Rerrolar o teste Caso ele fale Então Se esse teste Der merda Você pode Rerrolar ele Então Quero Aproximar Eu vou ficar Tipo Na frente Do Angus E eu vou acertar ele Com o Sonifer Certo Me rola Um equilíbrio Eu rolei Eu tinha 3 dados De fogo Eu rolei os 3 E eu passei 1 Eu Perde 1 dado Mas Você consegue E Você ajuda O Po A levantar Alguns escombros E Ele parece Que está conseguindo Sair Merda Você percebe Que as pernas Dele Ainda estão Presas Eu Tirei 2 Nos 2 dados Mas eu vou usar A minha habilidade Punk Pra rerolar Um deles Certo 6 Eu perco Os 2 Mesmo assim Me fala Os seus resultados Eu tirei 2 e 2 E aí eu usei O Punk Pra rerolar Porque eu tenho Uma manha No sistema Caso você falhe Em 2 dados Você só perde 1 Então você perde 1 Beleza Você Com muita maestria Pega a sarabatana E quase que instintivamente Ao ver essa figura Saindo das chamas Atira Um dardo Bem no centro Da cabeça Dele Esse dardo Foi tão certeiro Que atravessou A máscara De vaca Que ele tem E Ele parou E ele Ajoelhou Eu quero correr Até ele E acabar de derrubar Alasca Eu não vou machucar ele Eu só vou deitar ele No chão Você quer Deitar ele no chão Sim Tá É Pôler Enquanto isso Darcy Você Percebe que as pernas Do Pô Estão embaixo De escombros Muito pesados Provavelmente Ele acabou Lesionando as pernas Tá O que você quer Eu olho pra ele Tipo O que você quer fazer A sua perna está presa Eu não sei Pô Não era Nem por isso que aconteceu Um maluco Seu perna provavelmente não Também Elas provavelmente Estão bem fodidas Na verdade É sério Porra É sério Eu Eu tirei quatro Eu vou deitar ele no chão E eu quero pegar o machado dele Você Só dá um chute nele Não parece machucar Ele Então Você Só faz questão Que ele deite E Pega E tenta puxar o martelo Alasca Ele É Muito Forte Você está com um sonífero Bem certeiro Quase que no cérebro dele E mesmo assim Ele ainda parece resistir Ele está paralisado Mas a mão dele não Solta desse martelo Por nada O que você quer fazer O que vocês dois querem fazer Eu quero tentar Eu quero tentar Tentar tirar Os negócios Da perna dele Mesmo sendo difícil Eu quero tentar Não adianta tentar Pulego Eu vou tentar Arrancar o machado O martelo Pulego Que pariu Cinco Cinco e um Perde um dado Darcy É Ok Coisa de cada vez Darcy Você levanta Os escombros E Sozinho Você nunca se enchiu Tão forte Mas o que custa A força Se você não consegue Salvar ninguém As pernas do Po Estão completamente Aniquiladas Por esses escombros Tanto de cacos Que entraram Na perna dele Tanto da viga Que amassou Os ossos dele Elas estão Completamente vermelhas Porque provavelmente Os ossos de dentro Quebraram E se estilhaçaram Você tenta Olhar pra longe E a única coisa Que você consegue ver É Alasca Tentando tirar O martelo Da mão Desse Brutamontes O que Infelizmente Não é o suficiente Pra começar Tomar o fôlego E na mesma hora Usar o mesmo martelo Pra jogar Alasca Contra você Calma só um pouco Meu Deus mano Eu tô tremendo aqui Véio Que nervoso Sim Os dados estão acabando Que fudeu Tá ligado Alasca Um rasgo Você É Atirada Contra o Darcy E Enquanto você é atirada Você Raspa No chão Em uma viga de metal Que tava no chão Você rasgou O seu braço E ele tá sangrando Você tá em cima do Darcy Agora Mas enquanto isso Uma situação Tá acontecendo lá fora Reina E Fox Você Percebeu que Não tinha muito o que fazer Na van Reina Então você não consegue Tirar a atenção Do seu amigo Ele tá Enlouquecendo No meio da areia Você percebeu que o Fox Ele tá entrando em um estado catatônico Ele tá desesperado Ele acabou Não parece saber o que fazer Você chega perto dele E como que você tá Fox Olhando em volta Como se Não tivesse nada E ao mesmo tempo Procurando alguma coisa A Reina vai chegar Bem perto do Fox Bem de frente Ela vai colocar a mão No rosto dele Fox Escuta aqui A gente já resolve Os cachorros A gente já acha eles Eles só devem ter corrido Pelo barulho Eles só devem ter se assustado Fox Isso não é hora Fox Se recomponha A gente precisa ajudar eles Eu não ligo pra minha condição Eu já passei por coisa muito pior A gente tem que entrar Cala a boca Chega A gente tem que entrar naquela arena Eu vou dar dois tiros pra alto Agora Silêncio Eu vou entrar lá Ele sabe se cuidar sozinho Vamos pra dentro Anda você não queria te ajudar Bora porra A Reina sai correndo pra dentro da arena Vocês dois saem correndo E vem A cena Que eu acabei de escrever Vocês veem a lasca Caída em cima do Darcy O Darcy Meio Com mau jeito Porque ele acabou De Ser Impactado Por uma pessoa Sendo jogada em cima dele O Po No chão Com as pernas vermelhas Destruídas E O Angus Se levantando Do chão Com um martelo Cacete porra Deixa eu dar uma olhada no inventário rapidinho Para o negócio Mestre como é que eu estou em relação ao Angus Você consegue alcançar ele Vocês dois Então mas ele está de costas para mim Ele está de frente a você É uma linha reta Eu Eu estou com as coleiras dos cachorros Elas contam como alguma coisa Algum item Corda Esse tipo de coisa Corda Mestre Eu Pô feri alguém Eu estou no jogo Não estou? Sim Não se alguém te ferir Tá Eu posso Sair correndo Dane-se também Não estou nem aí para mais nada Mano vai dar muita merda Já deu merda As únicas pessoas Que estão no jogo atualmente Que estão na eleição São o Po E o Angus As únicas vivas Pelo menos A reina Antes de fazer o que ela vai fazer Ela olha para o Fox A gente se resolve com o Po Depois O Angus é o problema agora E eu vou sair correndo Ela já foi Ela saiu correndo Ela não olhou para trás Mestre Eu quero Você pode segurar A reina Se você quiser Um D6 cada um Não gasta o dado Ahn Três Ah peraí Quero meu dado Porra Ahn Três Outro dado Cada um Seis Cinco Eu não quero segurar ela Eu quero Passar o braço Na frente dela E que ela bate o pescoço Meu cotovelo Eu jogo ela para baixo Você joga ela para baixo Vocês dois estão Cara a cara Fox isso não é hora A gente A gente tem que matar o Angus Eu quero Pegar as correntes Dos cachorros E eu quero Tentar Laçar Eu Eu vivi em contato Com a Madalena Eu já vivi Uma situação Fudida Eu sei o que eu estou fazendo Eu quero laçar ele Eu quero laçar o chifre do boi Mestre Eu posso falar que A reina Quando ela vê essa situação Ela se sente muito Incomodada Porque a figura do Fox Relembrou alguém Para ela Você Se sente Sendo amarrada Especificamente Pela pessoa Que tirou Tudo de você Pela pessoa Que acabou com a sua vida Que arruinou a sua vida Mas isso não importa agora Não é Fox? O que você faz? Me solta Fox Eu não vou Ela está no chão já Eu derrubei ela no chão E saí Foda-se Vocês olham para trás A lasca E vocês veem essa cena Eu não olho para trás Eu acho que o Fox Prendeu o Angus Não a reina É, eu quero prender o Angus Não a reina Ah, tá Pô, pensei que tinha Prendido eu Se você for um boi Ah, ok Ele laçou o chifre do boi Tá Eu quero laçar ele Eu vou gastar dois dados Tá, então Eu vou fazer a minha ação depois Eu vou deixar o Fox Pegar a primeira Ok Eu vou mandar o botiquinho 6 e 1 A gente A gente pode ver ele Tentando laçar A gente está vendo Quer dizer, eu estou vendo A gente está vendo isso Vocês estão vendo isso Tá Eu imagino que as correntes Dos cachorros Eram grandes o suficiente Sim Eu quero Eu quero ver Identificar se o Angus Está com alguma ferida aberta Nem uma Mestre 6 e 1 E ele está se levantando Perde um dado Não dá não Mas você consegue laçar ele Bem na mesma hora E tá Você está com ele laçado E agora? Eu quero usar os ganchos Que prendiam as correntes Ao meu cinto Para prender eles Nas grades da arena E ele quer usar O fato de você estar conectado com ele Para usar esse laço E te jogar na parede Puto Puto Deixa eu perder o meu dado antes Era em academia Minha ficha Cu Putz Você não tem uma chance De fazer uma coisa engraçadinha Ah eu vou fazer uma coisa Eu jogo Já aconteceu muitas coisas engraçadinhas Está muito engraçado Eu resisto Contra ele Você Vê o Angus pegando Nesse laço Que você acabou de amarrar nele E usando a favor dele Você não Consegue soltar Quase instintivamente Ele só Te joga Com o impulso da corda Mesmo que você não continue Segurando ela Para um pequeno destroço De parede Onde tinha um vergalhão Você é empalado Fox Por um vergalhão Na sua barriga Dois Rasgos Vocês veem o Fox Sendo empalado E ele está À beira Da morte O que Vocês Vão Fazer Mestre A reina Nesse tempo O Angus Ficou distraído Com o Fox Não ficou Tipo Sim Nesse tempo A reina pode ter corrido Na direção do Angus Pode Mestre Quantos dados Você quer que eu role Para eu tentar fazer uma coisa Eu quero pegar Esses dois dedos Aqui da reina Da garra E eu quero tentar Colocar no olho Do Angus Você vai machucar ele Você tem plena noção disso Tenho E eu vou estar no jogo Eu sei o que eu estou fazendo Tá Quantos dados Você Tem que descartar Todos os dados De uma de suas disposições Tá Pode ser qualquer uma Pode Raciocínio Estou com zero Não Tem que ter uma Que Tem que ter dado Nessa disposição Ué Você não pode descartar Zero dados Eu tava Ficou com zero Eu fico com zero Eu tava com uma Tá Certo Certo Perdão Ok Vocês veem Na mesma hora Que o Fox É empalado A reina Imediatamente Pulando No Angus E furando Os dois olhos Da vaca A gente tá vendo isso acontecer Né Então Eu quero correr Pra caixinha Do revolver E levar ela pro Poco Ok Você É A caixinha que tá na van Tava com o Fox Ah que tava com o Fox Tá Isso Eu imagino que deve ter caído Ou tá com o corpo dele Ela caiu no chão Você só pega o revolver E atira Pro Poco Ele só Pega no chão Vocês Veem o Angus Puxando a reina E jogando ela no chão Ele tá Meio destabilizado Reina Você não tem mais Sociocínio né Não Tá Lisinho Tipo um peitinho de frango Ok Um peito de frango A gente tá numa situação complicada Vai morrer dois Eu tenho dois dados Cada dado Representa O Pô Ou Angus Um vai atirar primeiro O outro Vai martelar A cabeça do outro Eu posso Eu posso Entrar na frente Se eu tô vendo Que o Pô Tá mais fodido Eu posso Entrar na frente Desse machadado Aí De repente Você quer morrer ou não Acho que você não vai Querer muito Entrar na frente De um martelado Do Angus Eu quero fazer uma coisa Eu vi o que a reina fez Eu vi que ela furou Os olhos dele Sim Eu vou pegar Uma garrafa de álcool Que eu tenho E eu vou jogar Nos olhos dele No rosto Na máscara E eu vou Nossa Meu último dado Quanto de Deus Quatro Eu quero que vocês notem Que eu só joguei um dado Meu Deus do céu E O Pô Pega o revólver E na mesma hora Dá um tiro Certeiro No mesmo olho Que você afincou As suas garras Reina No mesmo olho Onde você atirou álcool Alasca Ok E A máscara De vaca Cai Do Angus Antes dele cair E vocês olharem Para o rosto dele Percebendo que Os dois olhos Estão intactos A reina não machucou ele A reina não conseguiu Chegar A ter o olho dele De verdade E só com um buraco de bala O Pô ganha a eleição E A gente Vai para o intervalo Agora Porra Não 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 Você não feriu o olho Você não furou Ai Amém Você furou a máscara Nossa É isso Cara Tá todo mundo fodido Morrendo Não tá tudo bem Obrigado por estarem jogando Obrigado Obrigado por estarem Assistindo Tenebra E O High Glamour Mano E Véi Ai gente Continua Daqui Alguns minutinhos Vai ficar aí Pera aí Obrigado Gente A gente já volta Eu vou desmaiar Que ódio Cara Calma lá Tenebra 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E as cicatrizes do que aconteceu não são físicas, mas mentais. Vocês não estão acostumados a serem colocados num estresse desse nível. Vocês presenciaram um inferno na Terra. E é normal complicações acontecerem, mas nesse ponto, onde um é empalado, o outro é costurado, o outro é jogado um contra o outro, é diferente. Alguns estavam em um estado muito crítico. O Fox estava acabado, à beira da morte. Foi muito difícil de tirar o Fox de lá. A qualquer momento vocês sentiam que iam matar ele. A qualquer momento você sentia que você ia morrer, Fox. A qualquer momento você sentia que você ia morrer do nada, reina. Parecia que, mesmo que o seu corpo continuasse funcionando, parecia que ele em algum momento ia parar. Darcy, você não para de se sentir estranhamente o culpado por isso e ao mesmo tempo tão orgulhoso. Alaska, você... Sente falta dele. Vocês estão no que seria um hospital no mundo de tênebra? Aqui, na beira-mar, os hospitais são só casas de repouso. Normalmente tendas muito grandes. Vocês estão nessa tenda, gigantesca, feita perto do globo, para ajudar os sobreviventes dessa eleição. Normalmente as coisas não saem do controle nesse nível. Muita gente morreu. Muita gente se feriu. Muita gente se machucou. Alguns se recuperaram. Mas vocês estão em volta da cama do Fox. Que não acorda um dia. Mas que subitamente... Abre os olhos. Enquanto todos vocês estão em volta dele. Só... Só... Acharam eles? Escuta. Vocês acharam eles? Vocês? O seu posto está muito baixo. Acharam eles? Vocês? Acharam eles? Acharam eles? Não. A gente... Procurou por todo lugar. Mas a gente também não achou os corpos. Eu quero dar um abraço no Fox. Acontece. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Eu estou abraçando ele. Com cuidado. Você abraça ele. E... Começa com cuidado. É difícil. Ele está deitado na maca. E... Você ainda sente... A sua barriga doer muito. Fox. Eu quero ver como é que está a situação do meu piercing. Novo. Buraco que tem nos meus lados. Você... Olha... E os médicos fizeram um trabalho ok até. É... Você está com só um rasgo agora. Reina. Você também está com só um rasgo. É... Você... Foi costurado. E... O sangue está bem... Bem seco ainda perto do local. E... Ainda está bem feio. Por isso passaram... Muita, muita... Quilos de atadura perto. A sua barriga está bem cheinha. Por causa... Das ataduras. E... Dói só de respirar às vezes. E... A única coisa que eu espero... É que a notícia não tenha ocorrido. O que aconteceu aqui? Há quanto tempo a gente está aqui? Eu ainda estou abraçada nele. Há quanto... Tempo a gente está aqui? Tem... Dias. Vocês não viram nada de estranho. Nenhuma notícia. Nenhum maluco vestido esquisito. Né? Ah, não. Estava tentando acompanhar... O trajeto do dia, mas... Nenhuma notícia. Fica de olho. Notícia corre muito e... Eu não quero que nenhum paulista venha atrás. Não seria a primeira vez que... Mandam uma batedura atrás de mim. Me buscar. Eu fiz merda. Eu acho que a gente não ia deixar eles te levarem de qualquer forma. Não tem muita opção. Talvez eles passem até você junto. Eu acho que a gente não tem muita opção de muita coisa, mas assim a gente faz. Eu acho que a gente não ia deixar. Você não ia sair daqui. Pelo menos não sozinho. Eu solto assim do abraço. E eu quero procurar a mestre. Ervas medicinais nesse cômodo. Você... Você tá em um... Salão cheio de macas. Todas vazias. Porque todo mundo já saiu daí. Só tem o Fox e vocês. Vocês... Você procura um pouquinho perto das macas se tem alguma... Alguma coisa. E não tem absolutamente nada por aí. Todo mundo levou tudo que poderia. Olha... Ferida a cura. A gente tem um trabalho pra terminar. E a gente vai morrer de um jeito ou de outro. Então... Como ficou a porra do pôr? Fudido. Sem andar. Pelo menos por um tempo. O leitão quase... Carregou ele nos braços pra sair daqui. Hum. Mas ele ganhou. Quem era aquele maluco? Porra da vaca. Faço ideia. Ele não era... Ele não se vestia ao menos. Igual ao Angus. Não era ele. Era outra coisa. Por que que alguém... Eu saio de outro vereador. Por que que... O que ele ganha com essa merda? Ele foi mandado pelo Angus? Ele... Que merda. Sei que... A van tá... Eu acho que... A gente arruma pneu por aqui. Deve ter alguma coisa que a gente possa trocar. Comprar. Eu não sei. A gente vai? Você tá em condição de... Nesse estado você não consegue andar. Você não vai morrer, Fox. Eu espero que não. Senão é problema pra vocês. Não me importa. Eu só não quero que você morra. E se exita. A gente precisa de uma passagem pra entrar na Nova Paulista, né? Se você morrer, a gente não entra. É. Bom, vocês podem entrar sem mim. Seguindo... Ah, mas eu queria graça. A... Os batedores da mamãe. Só não sei se... Ai, que merda. O problema de tudo isso é que... Não é eu. Não é os cachorros. É o que vão falar quando eu entrar lá. Quando eu entrar com a ferida desse tamanho. E... Eles abrirem a boca pra falar que eu nunca faço nada direito. De novo. E eu não sei se eu tô com paciência pra lidar com isso. Mas a gente vai entrar lá. E a gente vai resolver esse problema. Eu só não sei se agora. Ah... E vocês também? Não. Depende do ponto de vista. Ah... Do seu ponto de vista. Acho que é o único que importa. Não tem ninguém bem. Mas a gente tá sem opção. A gente tá bem na medida do possível. Na medida do possível. Tá. Tá. O que isso significa pra gente? O que a gente tá devendo pra um vereador agora. A gente... Bom... Eu sou lobista dele agora. E... Quais os benefícios isso traz pra gente? Ele ainda tá levando a gente. Isso é fato. A gente tem três sabores. Mestre, nesses dias o Paul mandou os tecidos? Nada. Aí sofremos calote. Tá. Ele ainda tá se recuperando, eu acho. Ele não deu sinal ainda. A gente resolve com o porquinho. Mas a gente tem que levar isso. E a gente tem que ir atrás das piranhas que estão indo nos subúrbios. E... Eu tentei achar elas no meio da explosão e ver se tava tudo bem, mas nem sinal. É, eu acho que antes elas meteram o pé. Ou morreram. Aí foi o pé. Espero que sim. Espero que tenham metido o pé. Ah... Eu não sei se eu posso fazer muita coisa com vocês agora, mas se quiserem... Descansa, Fox. Descansa. Tá. Você quer companhia enquanto a gente resolve as coisas? Não, eu acho melhor vocês irem lá resolver os problemas que a gente sempre resolver. Tá bom. Só... Evita não tá se matando de novo. E bota o da assa na coleira, por favor. Eu vou tentar. Eu dou um sorrisinho. Genuíno por ver que o Fox tá sendo ele de novo. É, eu também dou um sorrisinho quando ele fala isso. Não, deixa o explosivo do vento dele. A gente tem que regular o quanto de pó ele pode usar. Tá bom. É, basicamente, eu não tenho pó da... Vamos embora. Eu puxo o da assa pra fora. Não foi meio que pó. Mas tudo bem. Eu puxo o da assa pra fora da sala. E quando tá lá fora, eu falo pra ele. Eu meio que tô feliz que ele tá vivo. Se você não contar pra ele que eu disse que eu também, a gente vai ficar kid, tá bom? Tá bom. E eu dou um soquinho, assim. Eu devolvo o soquinho. E eu... O filho da puta, ele é... É um filho da puta. Mas é um filho da puta carismático. Hum, o vaso ruim demora a quebrar. Eu acho que todos nós é vaso ruim, né, na verdade. Eu acho que nenhum de nós é quebrar tão fácil assim. Pelo menos eu espero. Ah, eu espero. Mestre, a Lask e Darcy saíram de onde tava o Fox, né? Sim. Eu vou... A Reina vai lá voltar sozinha pra falar com o Fox. Você tá sozinha com ele? Ah, tá perfeito. Eu não saí, né? É... Então... É... Olha... Eu acho que a gente começou de uma maneira um pouco errada. Eu não sei qual ligação você tem com aquela mulher, mas... Você não é ela. Isso não pode... Algum dia essa resposta vai vir à tona. Só... Pra agora... Fico feliz que você esteja bem. E ela estende a mão pra você pela primeira vez, pra... Cumprimentar direito. Eu não sei se eu consigo levantar, mas... Ela pega a mãozinha do Fox, que tá, tipo, deitadinha, assim, e a... E coisa. Garota, eu não faço ideia do que você fala. Parece que tá falando de hieróglifos. De que que tu tá falando, maluca? Pelo menos você tá bem. É só ver de ficar vivo, viu? E ela vai saindo da mulher também. Eu falei desde a primeira vez que vi vocês. Eu morrer é problema pra vocês. Vocês têm sorte que eu tô vivo. Muita sorte. E eu vou encontrar com a Lastra e com o Darcy. Você... Agora sozinho, Fox. Descansa a cabeça. E... Torne. Finalmente tá fazendo efeito. Tonelada de remédio que eles te deram. Agora você tá acordado pra sentir isso. Que que vocês tão falando? Fora. Ainda. Alasco e Darcy. Quã? Sai. Eu vou dar um abraço nela. E como você tá? Tô bem. Mas acima de tudo, você tá no bem. É o que importa. Eu... Isso aqui se machucou inteira e... Se costurou. Meu bem, eu já passei por coisa muito pior. Isso aqui não é nada. Porra, como assim não é nada ainda? Que que é isso aqui? Só não faz mais isso, por favor. Eu não vou me jogar em outro globo da morte, só pra te ver bem. Pensar no seu caso, aí ela dá um sorrisinho. O que que é isso? Eu não... Eu aperto o abraço. O Darcy chega perto da Reina. Eu sei que eu causei isso em você, mas eu queria falar, não sei se tá adiantando muita coisa, mas você tá muito estilosa mais ainda agora do que você já é, tá bom? Tipo, as cicatrizes são muito boas. Tá bom? Primeiro, ela finge que vai dar um soquinho na cabeça dele. É, se não fosse você, teria sido bem pior até. Então, não se culpa, não. Tudo bem, não tô me culpando, não. Eu achei irado pra caralho. Soquinho na cabeça dele. Aí ela passa aqui, né? A próxima não explode nada sem autorização. Como que tá a van da Alaska? Muito estópico sensível. Nossa. E a casa? Absurdamente horrorosa. Eu não tinha voltado pra van desde o dia que rolou, tá? Você, agora, depois de esperar um tempinho, pegar umas muletas e agora que o Fox, aparentemente, consegue andar com umas muletinhas bem fodidinhas, feitas de cano, de PVC. Vocês voltam pra van na praia, que tá virada. É, esse daí vai ser um problema. Eu quero entrar. Nossa, é de lado? Sim, de lado. Eu penso que pula assim pra dentro. Eu quero ver qual o lado da van que queimou. Você começa... Faz um som bem zoado. Não era pra fazer esse som. E você pula pra dentro. Incrivelmente. Você deu sorte. O interior tá exatamente da mesma forma que você deixou. Só que... Tudo é virado. Porque a van virou de um lado. Ok. E... Os pneus estouraram. E a parte que você abriu, a parte que tá virada pra cima, tá bem queimada. É, depois de dar uma analisada, vocês percebem que... Algumas partes da mecânica tão meio zoadinhas. Então... Seria bom achar um mecânico pra consertar isso. Assim, só a cabecinha pra fora. Tá. Nem tudo tá perdido. Eu posso tentar ajudar em alguma coisa. Eu sei, mecânica. Não. Prefiro que não. A Rina nesse tempo, ela vai pegar o braço mecânico dela. Ela vai olhar o bracinho do Fox. Do Fox, não. Do Darcy. Esse bracinho é bem pequeno, mas vai ter que servir. Vem cá, Darcy. Alaska, sai daí. Eu quero tentar puxar a van, fazendo força, pra tombar ela pro lado certo. Pelo menos pra ela não ficar de lado. É, eu vou tentar ajudar também. Enquanto a gente tenta fazer isso, eu vou falar pra ela. Olha só, eu meio que consigo levantar muitas coisas daquela perna, daquele pôr, tá? Então, assim, talvez eu consiga ver isso aqui sozinho. Com esse bracinho de palitinho, você acha mesmo que eu vou acreditar? O bracinho de palitinho tirou muitas vigas e pedaços de... Sei lá do que. Ah, tá estranhando. Fox, você se sente em T-Pose. Ele tá olhando pra trás, olhando pro nada. Verdade. Eu não tinha voltado na vó. A gente não procurou por aqui. Eu tô só olhando em volta. Não parece que ele tá realmente esperando que alguma coisa aconteça. Mas eu li a sua via de novo. Só pra garantir, eu quero abrir a parte do motorista. Quando eles tão levantando a van. Você abre a parte do motorista. Tá tudo revirado, só. Começa a nossa viagem junto com o Fox, olhando em volta. Que a gente realmente não tinha procurado naquela área. Rabadon? Gestos? Tamo logo, gente? Fox. Fox, se você quiser, a gente pode procurar lá de novo. Eu vou com você, se você quiser. Se eles estiverem vivos, eles dão o jeito deles. Eles não são qualquer coisa, sabe? Você não precisa fingir que não se importa com eles, Fox. É o melhor que eu posso fazer. Eles vão aparecer. Se não tem corpo, é porque eles saíram vivos. Dores. Tá bom isso, sabe? Eles vão aparecer. E eu dou um sorriso, por favor. Seja positivo uma vez, velho. Não vai te matar. Vai tentar descontrair, nessa hora que a Laska tá fazendo isso. A Renna chega. Olha, Fox. Se você não pensar positivo, pra quem que eu vou colocar esses novos lacinhos escuros que eu fiz aqui? A gente vai achar isso. Eu acho que ficaria muito bonitinho, não, Fox. Você percebe que os lacinhos escuros, eles não são escuros de verdade. Eu acho que é fuligem em cima deles, mas... Vai, um sorriso. Eu dou a mãozinha pro Fox. Gente... Nem tudo é trabalho. Não me pediu isso agora, por favor. Tudo bem. Mas eu vou cobrar ele depois. E eu solto a mão dele. Vamos. Entra aí. Vamos achar um mecânico. Vamos. Calma, antes. Eu quero ver... Eu quero tentar ver se eu consigo ajudar em alguma coisa da mecânica. Você não sabe fazer as coisas não explodirem. Mestre, eu poderia fazer alguma coisa pra tentar mexer com o mecânico? Você também não sabe fazer as coisas não desfiarem? Costurarem. Eu vou costurar o motor. Eu olho pra... Como é que tá, tipo... Tá a parte queimada. Tipo assim... Saiu a tinta do... Digamos que não tem motor. Pra ser mais simples. Porque... Aquilo que tá ali não é um motor mais. Bolinha. E eu vou sair pra procurar um mecânico enquanto eles ajudam o Foxy a arrumar as coisas da... A se arrumar lá dentro, no caso. Vocês... Arrumam... As coisas... Passam um bom tempo... Você volta com o mecânico, Alasca. Confiável. E... Você escutou um latido, Foxy. E é aqui que a gente acaba a sessão de hoje. E a gente continua. Arrepio. Não, não, não. Que maldade, cara. Duas semanas, velho. Não, que maldade. Não, você... Nossa. Você é cruel. Lã, por favor. Sai agora, correndo. Dá uma voadora nela. Agora. Tipo assim. Não, não dá tempo. Não, não dá tempo. Ah! Tá correndo. Ai, vocês são soft, né? Pra fuder a gente daqui a dois anos. Soft! Soft! Ai, meu nome é Dedé. Eu como cocô. Ainda ficou uma marca de morrer. Ah, mano, não. É isso. Obrigado, gente. Pra eu, Dedé. Obrigado, players. Obrigado por esses quatro episódios de High Glamour. A gente vai ter um hiato de duas semanas. A gente volta com mais nossos gay stromiqueiros. Se você lá te eu mato, você. E... É isso. Espero que vocês estejam gostando da campanha. Espero que vocês que estão assistindo estejam gostando desse show. E... Ai. É isso. Espero que vocês estejam tirando coisas boas de High Glamour. E se não estão, aí eu sinto muito, né? É foda. Mas... A gente não pode agradar a todos. Não dá pra agradar a todos. Mas é isso. Dedé. Algum comentário final antes da gente se despedir por algumas semaninhas? Sim. Vou chorar. Que ódio. Sucessão, mano. Eu quero dizer que eu pensei com o instinto ali de entrar na frente da Alaska. Mas aí quando eu percebi que eu ia tomar quatro pontos de dano, eu falei, putz, que merda que eu fiz. Eu falei, nossa. Eu tô na mesma. Não, tô na mesma. Quando eu pensei, nossa, vou jogar o Molotov, vai ser uma ideia genial. Gente. Fique inovadora. Eu me joguei no meio de um globo da morte. Com uma agulha e um sonho. Não. E eu fui... Não. E eu fui com o intuito de curar o olho do Angus. Se eu tivesse curado, eu faria no jogo. Eu fiz tudo que eu só tomei no meu cu. Eu fiz tudo que eu podia fazer certinho, bonitinho, safe. E aí o Mel falou, não. Pô, Lula. Cara, mas essa segunda parte da sessão me quebrou muito. Eu não sei se foi a música, eu não sei se foi a situação, mas me quebrou muito. Eu tô... Muito foda. Essa foi propositalmente uma sessão pequenininha. Eu faço normalmente essas sessões pra, tipo, dar uma conclusão, fechar uma pontinha solta que a gente tinha. Tô muito feliz com o resultado. Tô muito feliz que todo mundo gostou, todo mundo feliz que todo mundo se emocionou. Que eu acho que é o mais importante. Todo mundo se apegou o suficiente dos personagens pra se importar com eles. Pra poder sofrer com eles em uma situação tão tensa. E vamos ver o futuro reserva pra eles, né? Eu acho que, principalmente, muito obrigada, Mel, por fazer isso com a gente. Porque, porra, eu fico contando os dias pra ter sessão. É meio absurdo o que tem agora pra estar fazendo por mim. Cara, eu acho que, assim, foi uma coisa que até a Aisha comentou no Twitter. Eu não tô ficando dela. Assim, é, tipo, eu amo como é libertador a gente poder, sei lá, se vestir de forma foda. E, tipo, eu tenho, cara, eu antes do domingo, cara, eu tô fazendo delineado no domingo. Tipo, que? Por que? Sabe? E eu amo esses eventos, tá muito foda. Vou puxar um ponto pra isso aqui que eu tô hoje. É que era um delineado roxo, só que ele tava muito fraco. Aí eu taquei um preto, só que eu borrei tudo. Aí eu falei, quer saber? Vai virar estética. Isso! Tá na essência, tá dentro de você. Tá lá. Cara, é muito bom fazer isso, sério. A única coisa que dá pra ver bonitinho é essa estrelinha que eu tenho aqui, ó. Aí dá pra ver, ó. É muito bom que Tenebra faz a gente ser quem a gente é. E ao mesmo tempo, caralho, ficar ansiosa a semana inteira, me tremendo pra ter a transseção. Nossa. E poder fazer uma coisa nova é muito bizarro. É demais, cara. Agora, o comentário da TV pode fazer. Ó, o Lama mudou muito durante a sessão. Olha o jeito que ele tá agora. Tá meio peludo, né? Tá meio peludo, assim. Parece que você foi atropelado cinco vezes. Mas ele é o nosso Barryzinho. Junho e cinquenta. Oi, Dedé, comenta. Quanto que eu vou? É, exatamente. Ela tem zero pensamento, os caras. Ficar animado pra dormir. Ela tava que nem a Reina com zero de raciocínio. Eu já fico muito pensando que delineado e que bosta que eu vou fazer no meu olho. Tipo assim, quem que eu vou contratar? Essa semana eu contratei a Belty. Tive ela lá de BH, trouxe ela pra Basília pra fazer pra mim. Mas aí, tipo, e aí na próxima? Quem eu vou contratar? Ninguém, né? Que não vai ter. Mas na próxima, quando tiver. Quem que eu vou chamar pra fazer uma delineada em mim? Porque eu não sei fazer, né? Mas assim, cara, eu amo de verdade. Tá muito foda. Eu acho que você tá renovando. Eu vou comprar pro El as reguinhas de fazer delineada. Por favor, eu preciso. Tá sendo uma das melhores experiências que eu já tive com RPG. Essa é... É... Meu comentário final. A gente tem que... De novo pra nossa aberturinha. Quando a gente voltar, boatos, teremos uma engine, hein? Mas... Teremos, né? É... Uma coisa que eu queria sempre... Uma parada mais pessoal minha. É... Por muito tempo, eu acho que eu... É... Pensei que eu não conseguia mestrar muito bem. Que eu não conseguia fazer mesas muito interessantes. Eu me esforçava bastante pra fazer mesas interessantes pros amigos. Eles não... Eu senti que eles não se importavam tanto. E eu acho que recentemente eu tive alguns downs criativos antes do Reglamour. Eu geralmente pensei em parar. Depois desse ano. Mas... Eu acho que... Quase dessa mesa ter sido tão boa. Quase de tantas coisas estarem dando tão certo. Me faz querer continuar trazendo coisas pra vocês. Me faz querer continuar trazendo conteúdo pra vocês. Fazendo... Que eu continuo fazendo. E... É... Mas ainda agora. Que eu... Recentemente mudei. Recentemente... Tô... Vendo... Bem. E... Eu... Só tenho... Coisas boas à espera do futuro. É... Muito obrigado a todo mundo que jogou. Muito obrigado por serem esses jogadores incríveis que vocês são. Obrigado por serem esse público incrível que vocês são. E... A gente se vê. Daqui duas semanas. Até a próxima. Reglamour. Beijo. É agora que a gente puxa o cigarro e tira a roupa? É agora que a gente puxa o cigarro e tira a roupa? É agora que a gente puxa o cigarro e tira a roupa? E aí Tchau, tchau.